Olá pessoal, hoje eu vou fazer a apresentação para vocês da pistola Tauro TX-22. Vamos lá, então ela vem com esse manual, em inglês e português, ela vem com dois carregadores para 16 cartuchos, esse é um grande diferencial dessa arma, um vem solto aqui na caixa, o outro está aqui na armação da pistola e o carregador é de plástico, vem com esse auxiliar de munição, de municiar aqui também, vamos tirar o carregador que está na arma, tirar o safety flag, vamos mostrar a arma um pouquinho, aqui também, ferrolo em alumínio, empunhador em polímero, aqui do lado esquerdo a gente tem a trava do ferrolo, também tem a trava do gatilho, do lado direito a gente tem apenas a trava do ferrolo que é ambidestre. Quanto a alça e massa, a massa é fixa, alça regulável tanto em altura quanto lateralidade, o cabo dela, ele é bem, vem com um gripe muito bom e vou mostrar para vocês a desmontagem em primeiro escalão. Primeira coisa, você precisa desanimar o gatilho, vem com ela um pouquinho atrás, abaixa essa travinha aqui para frente, estamos com a armação, o chassi solto aqui, aí na parte do ferrolo, a gente tira a mala recuperadora, tira o cano e está desmontado. Um detalhe muito interessante, que eu vou mostrar aqui para vocês, essa arma, diferente das outras 22, ela pode ser percutida seco, que onde vai o cartucho, ele tem uma casinha lá, então na hora que você percute ele não chega a bater no cano para não estragar o percutor. Vamos montar novamente, a gente volta para o cano pelo guardeiro, coloca a mala, encaixa ela aqui na casinha dela, dá um detalhezinho certinho, aí ela tem dois, umas entranças aqui, que é só você colocar em cima, certinho, forçá-la atrás, que ela está montada. Está montada novamente, sobre a apresentação é isso, depois futuramente eu vou fazer um vídeo disparando a mesa. Por hoje é só, muito obrigado, tchau, tchau.